Música Muito boa tarde, minha Curitiba, boa tarde meu Paraná, boa tarde Brasil, boa tarde ao maior iogurte da América do Sul, da América Latina, da América Central, da América do Oceano Pacífico, do Oceano Índico, boa tarde aos mensageiros, já estamos com quase 2.700 mensagens nesta tarde, o iogurte está com 101 comentários, meu nome Luiz Carlos Alborguete, Cadeia Web Rádio, primeiro lugar em audiência em webjornalismo na internet brasileira, programa Cadeia Alborguete, Cadeia Sem Censura, boa tarde, boa tarde Ricardo, boa tarde a todos que estão aqui, eu estou meio puto da minha cara, que eu vi, ouvi nesse semana, nesse final de semana, o João Vitor está comentando isso, vários companheiros do iogurte, e o companheiro Ricardo também do iogurte comentou, eu fiquei indignado, como jornalista, como homem de rádio e televisão, apesar que eu estou com o saco cheio de comentar sobre PP, sobre partidos políticos, sobre toda essa patifaria, esta putaria, esta zona, este descalabro da nação brasileira, mal cheguei a uma conclusão que o povo não quer nem saber, o povo está cagando e andando, o povo quer, é pão e circo, receber a sua graninha, ir nas casas Bahia, nas casas pernambucanas, na RENE, na C&A, comprar sua roupinha, ter uma graninha, para levar o rango para casa, dar um piso e tocar a sua vida. Agora, a comemoração do senhor Renan Calheiros, lá em Alagoas, entendeu? Que é comemorando a vitória no Senado, o senhor nem vitorioso não foi, o senhor ganhou por cinco votos, o Senado está rachado, se o senhor assumir a presidência, o Senado da República para. Outra coisa que eu estou indignado, comemorar uma vitória, com escândalo envolvendo uma criança, envolvendo uma amante, envolvendo o descalabro das dívidas desta cervejaria Skin Cariol, que é uma merda, uma cerveja de quinta categoria. Eu não vejo essa cerveja ser vendida em lugar nenhum do Brasil, não sei onde que vende. Descalabro é o senhor Renan Calheiros mandar esconder a dívida, o assalto à nossa gloriosa Receita Federal. Quanto pobre aí deve cinquenta, cem, duzentos reais, põe no cu do cara. Agora nele não, na Skin Cariol não, negócio de gado, negócio do afilhado dele casamento, dizendo que o sogro dele coordenava uma quadrilha que roubava os ministérios do PMDB, amando o do senhor Renan Calheiros, e o cara comemorando uma festa do caralho lá em Alagoas. Isso é um desrespeito, isso é uma violência, isso é uma putaria, isso é uma sacanagem, isso é cuspir na Constituição brasileira. Olha, eu realmente estou com o saco cheio, é de ficar triste, magoado, mas como diz o Arnaldo Jabô, como diz aí tantos outros, o Alexandre Garcia, sobre o narcotráfico no Rio de Janeiro, entendeu? Hoje o crime organizado manda mais do que a polícia no Rio de Janeiro, e não tem um filha da puta nesse país que tem o culhão, que tem o saco roxo, para acabar com esta putaria no Rio de Janeiro. Hoje o crime organizado manda em Foz do Iguaçu, manda em Santa Catarina, manda em Minas, manda em São Paulo. Você não viu o que fizeram esse final de semana com aquele casal de namorados lá em São Paulo? Sequestraram o casal de namorados, levaram para um motel, estupraram a menina pelo anos, pela vagina, deixaram o cara trancado dentro do banheiro, usaram os cartões de saque bancário, fizeram compras no supermercado, gastaram quatro mil reais, roubaram o carro da menina, a menina acabou indo para um hospital, vai precisar de uma psicóloga, estavam noivos, iam se casar, hoje não precisa se casar para trepar, você trepa antes do casamento, nem contar essa cascata para mim que tu vai casar bicho, que você não vai trepar antes do casamento, vai contar essa putaria para outro, otário, entendeu? Agora a menina está no hospital, em estado psicológico grave, o rapaz, o repórter da rede Bandeirantes, do meu amigo Boixá, perguntou para o rapaz, e daí, como é que vai ser a vida agora? Ele falou, a minha vida vai ser normal, vamos ver o que vai depender da minha noiva, que foi estuprada pelo ânus, pela genitália, por tudo quanto é lado, aí a polícia, a nossa gloriosa polícia militar, polícia civil, através de deduragem, através do vídeo gravado no supermercado em São Paulo, seguiram a... conseguiram descobrir a casa dos vagabundos, uma filha da puta, uma vagaranha, uma filha da puta, misturada com puta, com... 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 com golorréia, com vaga... com piranha, com o diabo que o carregue, os dois vagabundos, aqui no Paraná, mataram a Ana Cláudia, vão cumprir pena sócio-educativa. Esses filhas das putas que foram presos em São Paulo, graças a Deus, são maiores idades. Se fosse nos Estados Unidos, já tinham ido a julgamento, já estavam na frente do juiz, juiz já tinha botado no cu de cada um, já estavam numa penitenciária, iam estar acorrentados, trabalhando, prestando serviço à comunidade americana, e... e talvez até condenados à pena de morte. Aqui não acontece merda nenhuma, não acontece bosta nenhuma, quer dizer, você está com a sua namorada, saindo de uma universidade, você que está no meu iogurte, tá? Parece que hoje ninguém quer entrar no meu iogurte, tudo bem? Também vou encerrar 15h para as 4h, tá tudo bem, entendeu? Os mensageiros também parece que não querem conversar com a gente mais. Então o problema é o seguinte, eu fico pensando o seguinte, você está com a sua namorada, os caras te sequestram, te sequestram, te assaltam, comem a tua namorada, estupram a tua namorada, só falta a Marta Suplicy, já que o estupro é inevitável, relaxe e goze, né? Só falta essa senhora dizer isso, é porque não é a filha dela, não é o filho dela, que foi estuprado, não comer o rabo dele, agora, porra, você está com a sua namorada, ou a sua filha, meu pai, minha mãe, está numa universidade, sai da universidade, pega o carro, mete a máquina na cara dela, leva para o motel, estupram a vagina dela, estupram o rabo dela, sangram, violentam, gozam na cara dela, sortam o espermatozoide na cara dela, o cara preso dentro do banheiro, ainda leva uma revolvada no olho do cu, e daí? Você não vai fazer justiça com as próprias mãos? Ah, não venha me enganar, se fizer isso com a minha neta, eu vou procurar o filho da puta, na puta que eu pariu, no diabo que o carregue, não venha querer dar uma de hipócrita em cima de mim, em cima de moralismo, agora sempre tem um falso poeta, é, não adianta fazer justiça com as próprias mãos, ah, não adianta, o dia que comer a tua namorada, comer a tua filha, comer a tua mulher, você vai ver que o alborguete não é louco, o alborguete não come merda, não rasga a nota de 50, se for depender do nosso poder judiciário, a sua família vai sempre levar no olho do cu, essa é que é a grande verdade, ora, outra coisa que eu queria comentar aqui, um vagabundo, vagabundo de 61 anos de idade, está na cadeia, em regime fechado, semana passada o Ricardo Alexandre comentou aqui, ele foi acusado, de comer a sua neta de 5 anos de idade, sabe o que é comer? é enfiar o carpano na vagina da criança, e o filho da puta tem 61 anos de idade, com tanta puta querendo dar a xoxota por aí, o vagabundo vai comer a neta de 5 anos de idade, dentro da sua casa, num dos bairros, que é pra ser uma cidade chamada Boqueirão, aqui na capital do meu Paraná, ele foi preso, esse canalha, esse filho da puta, por policiais do grupo especial de repressão ao crime organizado, o GERCO, vinculado a promotoria de investigações criminais, a nossa PIC, formada por promotores sérios e honrados, do estado do Paraná, no início de 2003, se não me falha a memória, 2002 pra 2003, a menina foi submetida a um exame médico escolar, e... que era exigido na época para matrícula, e foi detectado, foi detectado, que havia indícios de abuso sexual, praticado pelo avô, esse filho da puta de 61 anos de idade, além disso, foi constatado, que a menina estava com gonorreia, gonorreia, vá pra puta que eu pariu, vá à merda, o vô, o avô, o pai, que faz isso com uma criança, tem que castrar, cortar o pau do filho da puta, enfiar no olho do rabo dele, os pais conversaram com a criança, que contou que era o vovô, que fazia sexo com ela, duas vezes por semana, ao ser interrogado, o filho da puta negou, no ano passado, esse cidadão de 61 anos, seu pós, que até os canalhas, os filhos das putas, envelhecem, entendeu? Até os canalhas, envelhecem, nesta merda, dessa humanidade, no mundo inteiro, ele foi julgado, e condenado, a 10 anos, e 6 meses, de cadeia, em regime fechado, por atentado, violento ao pudor, e o juiz, e o meritíssimo juiz, expediu o mandado de prisão, apesar, desse canalha, residir no mesmo endereço, ele não foi preso, após a sentença, o advogado do acusado, recorreu, e agora, a pena, abaixou para 7 anos, e ele está, na cadeia, aonde? Na cadeia! Filho da puta, coroa vagabundo, não é porque você tem cabelos brancos, não, que eu vou te respeitar, seu filho da puta ordinário, até os canalhas envelhecem, até os canalhas idosos, tem que ir para a cadeia, eu não falei a semana passada, aqui também, eu não falei a semana passada, aqui também, é, ô Ricardo, eu já falei, que, quando um trabalhador, você diz aqui, que quando um trabalhador, rouba um quilo de feijão, para dar para os seus filhos, que estão com a barriga vazia, doendo de fome, eles vão para a cadeia, enquanto isso, o presidente do Senado, que meteu a mão, em verbas do Ministério, do PMDB, no esquema da Esquim Cariol, fizeram esse final de semana, uma das maiores festas, para comemorar, a corrupção, a canaliz, guspir, cagar, na Constituição do meu país, é, põe na última página aí, é, é a última? Não. Tem aqui, cadê a última? Cliquei aqui, já clicou, então ela tem que vir, é, puta merda, passeio, tá, 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 é, é, é isso aí, então a bosta, casal morto é identificado, se se lembra da semana passada, Ricardo, que você falou da, da menina, que foi encontrada morta, é, com dizeres, de Cristo, nas costas, etc, O casal que seria evangélico, é, e ela foi assassinada com um tiro na cabeça, e ele também, é, é, foi, é, o rapaz também foi assassinado com um tiro na cabeça, agora, me diga uma coisa, os corpos, do casal, que eu falei a semana passada aqui, foram encontrados, na região metropolitana, de Curitiba, no meu Paraná, já foram identificados, foi a semana passada, o nome da menina, que estava com um tiro na cabeça, e foi queimada com ferro de passar, Karina França Marçal, 19 anos, e o rapaz, é o Cláudio de Oliveira, 16 anos, eles moravam no bairro Capão Razo, em Curitiba, e segundo familiares, ele, preste atenção, e segundo a família, eles foram assassinados, com ferro, de passar roupa, quente, queimaram o corpo dos dois, e deram um tiro na cabeça dos dois, porque eles te viam dinheiro, para o narcotráfico, na capital do Paraná, o pai de Karina, seu Carlito Marçal, que não pode pagar, pelo erro da filha, compareceu, a delegacia, para retirar, a guia de necrópsia, e disse, ao valente, que a sua filha, era viciada, em drogas, há mais de cinco anos, e estava desaparecida, desde o meio dia de sábado, e o menino, de 16 anos, também era viciado, em crack, a menina Karina, e o Cláudio, deviam, muito dinheiro, para o narcotráfico, e o narcotráfico, não conseguia receber, e mandaram matar, a Karina, que é a lei, né? É a lei, do narcotráfico, o seu filho, compra drogas, rouba tudo, que você tem dentro de casa, não consegue, roubar mais, aí vai para as ruas, roubar, toca a fita, roubar carro, a sua filha, vai virar, uma puta mercantilista, não consegue, pagar o crime, organizado, do narcotráfico, e os traficantes, mandam matar, os seus filhos, foi o que aconteceu, com a Karina, e foi o que aconteceu, com o Cláudio de Oliveira, a Karina, morreu na flor da idade, 19 anos, e o Cláudio, 16 anos, então, eu sou da seguinte opinião, tem que pegar os traficantes, que mandaram matar, e mando matá-los também, traficante bom, é traficante morto, com certeza, tem que se fuder, se você gostou, gostou, se você não gostou, foda-se, um empresário, do Mato Grosso, foi preso, com 120 quilos, de cocaína, o departamento, de investigações, sobre narcóticos, o DENARC, prendeu, Eunávio, Eunávio, Cirele Filho, 42 anos, tem que botar no rabo, desse filho da puta, traficante, 42 anos, 120 quilos, de cocaína, empresário, do ramo, hoteleiro, no estado, do Mato Grosso, ele foi detido, no bairro, Cidade Patriarca, Zona Leste, de São Paulo, capital, o caso, era investigado, pelos policiais, da divisão, de inteligência, e apoio policial, o DIAP, havia três meses, segundo o delegado, doutor Ferreira Neto, Cirele, entrega, um esquema, de tráfico, de drogas, distribuindo cocaína, para estados, brasileiros, e para a Europa, a droga, estava guardada, em um golfe prata, e estacionado, na rua Marzagão, Cidade Patriarca, em duas malas, de viagem, a operação, de prisão, e apreensão, começou, na sexta-feira, e terminou, no domingo, é filho da puta, é traficante, tem que mandar matar, agora, para que botar, na penitenciária, em Catanduvas, na penitenciária, do Mato Grosso, para tomar café da manhã, almoço, café da tarde, janta, banho, sol, enquanto, setenta por cento, dos trabalhadores, brasileiros, estão desempregados, não tem casa, para morar, não tem privada, para cagar, e a miséria, canteia, solta, na nação brasileira, me prove, ao contrário, porque, propaganda, em televisão, é mentira, propaganda, em televisão, caralho, é mentira, o Brasil, não é isso, que se pinta, não, para a merda, bom, foi, aconteceu um caso, em São Paulo, parece que foram presos, quarenta e, não sei quantos, eu tenho duas matérias, selecionadas aqui, é, aqui ó, a polícia, do Rio de Janeiro, prendeu na manhã, dessa segunda-feira, hoje, quarenta e sete, policiais, militares, entre, puta que eu pariu, é, para cagar, pela boca, aliás, é, é, para peidar, pela ponta, é, para peidar, pela boqueta, do pau, a polícia, do Rio, prendeu na manhã, dessa segunda-feira, quarenta e sete, policiais, militares, entre sargentos, cabos e soldados, do décimo, quinto, batalhão da polícia militar, de Duque de Caxias, numa operação, para cumprir, cinquenta e nove, mandatos de prisões, até o fim do dia, decretadas, pela corrigidoria, da polícia militar, por acusações, de envolvimento, com tráfico de drogas, corrupção ativa e passiva, concussão, e formação de quadrilha, é, para cagar pela boca, a justiça, também, expediu, outros sete mandados, de prisão, contra traficantes, da região, policiais civis, da, quinquagésima nona, delegacia de polícia, de Duque de Caxias, participaram, da operação, para prender, os policiais, acusados, vocês, se lembram, da, Ana Cláudia, da Ana Cláudia, Caron, Ana, Cláudia, Caron, Quem é a Ana Cláudia, Caron? Ana Cláudia, Caron, vai lá, a Ana Cláudia, Caron, Ana Cláudia, Caron, ela, ela, foi, estupidamente, assassinada, foi, estupidamente, assassinada, na capital do Paraná, na capital do Paraná, você está, você está, você está ligado, no Cadeia Alborguete, no Cadeia Sem Censura, no Cadeia Web Rádio, segundo pesquisa, radios.com.br, de Brasília, o Cadeia Alborguete, é o primeiro lugar, em audiência, na história, do jornalismo, da internet, brasileira, e eu, tenho o maior, respeito, já que eu estou, falando com todo o Paraná, com toda a nação, brasileira, tenho agora, mais de 8 mil, mensagens, do meu programa, tenho milhares, e milhares, de pessoas, no maior, e o curte, da América Latina, mataram a Ana Cláudia Caron, e hoje, na internet, comenta-se, que ela foi assassinada, porque o namorado dela, era traficante, e tinha uma gangue, que teve uma briga, com a gangue dos bandidos, que mataram a Ana Cláudia Caron, e por vingança, acabaram sequestrando, e cometendo, esta barbárie, esta estupidez, esta canalice, com a Ana Cláudia, disseram também, que fizeram, de tudo nela, barbarizaram, fizeram estupro, foi uma, cretinice, ou seja, a menina morreu, por causa do namorado, que estaria, não estou dizendo eu, e isso, ninguém está comentando, mas eu vou falar agora, com uma reserva moral, da polícia civil, do Paraná, eu que fui vereador, e cinco vezes, deputado estadual, no Paraná, presidente da Comissão de Segurança Pública, eu que dei a minha vida, quatro anos, na Rede Record, 25 anos, na CNT, e agora, estou, com cadeia, web rádio, a maior rádio, da história, da internet brasileira, comentamos isso, defendi, esse delegado, porque o senhor da Atena, tentou, é, ironizá-lo, em outro caso, ironizá-lo, ironizá-lo, e eu fui, para o palco, o senhor da Atena, e não tenho medo dele, é melhor ele parar, de me imitar, isso que é importante, boa tarde, doutor Rubens Recalcate, boa tarde, Alborguete, Qual é a verdade, até agora, sobre o assassinato, da Ana Cláudia Caron? Ana Cláudia Caron, Alborguete, é um caso encerrado, pela polícia, nós participamos, da apreensão, daqueles adolescentes, e concluiu-se que, aqueles dois adolescentes, roubaram, sequestraram, e fizeram tudo aquilo, e queimaram, o corpo da Ana Cláudia. Então não tem nada, a ver com o namorado? Não, não temos nada, de informação, a respeito disso. Muito obrigado, porque, está na internet, mas, e agora, eles vão ficar presos, quanto tempo, doutor Rubens Recalcate? Eles vão ficar presos, lá na delegacia, adolescente, no educatário, na verdade, em princípio, por três anos, né, Alborguete, agora, depende, a justiça, pode até decretar mais, como aconteceu, com um adolescente, lá em São Paulo, que o juiz, lá decretou, que ele ficasse preso, mais tempo, né? É aquele vagabundo, que matou o casal, de namorados, né? É o chambinho, É o chambinho, né? É. Então o senhor, acha que o caso, da Ana Cláudia, está encerrado? É, em princípio, não tem mais nada, que possa ser feito, nesse caso, e eu acredito, que fica naqueles dois, adolescentes, né, Alborguete? Outra coisa, que eu queria perguntar, já gostou de estar falando, para o Paraná inteiro, para o Brasil inteiro, nós somos campeões, de audiência, em web, jornalismo, na internet brasileira, e no, em mais de 50 países do mundo, eu estou, recebi, essa semana, aqui, milhares, e milhares, de, 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 mensagens, o meu iogurte, meu iocurte, eu que apelidei de iogurte, o meu iocurte, é o maior, hoje, da América Latina, então, eu queria, todo mundo me perguntando, Alborguete, a menina do poço de gasolina, Alborguete, a menina do poço de gasolina, não pode ser verdade, é verdade, doutor Rubens Recalcate, pelo amor que eu tenho, por vossa excelência, amor espiritual, que o senhor, é uma reserva moral, o orgulho, da polícia civil do Paraná, afinal de contas, o que que aconteceu, quer dizer, eu tive uma guerra, com um apresentador de televisão de São Paulo, que ele tentou ironizar, eu fui pra porrada com ele, fui pra porrada, não tenho medo, não devo pra filha da puta nenhum, nesse estado, nesse país, nós temos a melhor polícia civil, da história, desse país, no meu Paraná, eu queria saber, como é que está a história, da menina, da Patrícia, do assalto ao poço de gasolina? Eu conheço o caso da Patrícia, nós estamos dependendo, entre outros itens, aí tem uma perícia que está sendo feita, pra constatar que a fita encaminhada, a polícia, é uma fita original, sem alteração, e a degravação, desta fita, e também, evidentemente, que após isso aí, nós devemos, nós devemos coletar, em gravação, a voz dela também, e encaminhar, para fora do estado do Paraná, para a verificação, de, de, confronto de vozes, que é a mesma voz, a que está na, na fita, com a, com o material, que vai ser coletado. Quer dizer que até agora, ela ainda é inocente? Ela, em princípio, não que ela seja inocente, ela já foi indiciada, né, Alborguete? Ela foi indiciada, como, como, suspeita de partícipes. Ah, como, suspeita. É. Quer dizer que o senhor está fazendo um grande trabalho, quero dar-lhe um beijo na sua alma, e dizer que eu lhe respeito muito, e que o senhor é o orgulho da polícia civil do estado do Paraná. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço grande para você, parabéns pelo seu programa aí. Muito obrigado. Um beijo na sua alma. Bom, vamos continuar, nós estamos com o maior, estamos acessando também o message, eu queria também comentar, estou recebendo uma série de informações sobre tráfico, estou com o saco cheio de falar de tráfico de drogas, espero que esses canalhas morram, que esses vagabundos morram. agora, agora, é, 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 aqui, eu queria dizer a, a todos vocês que estão no iogurte, que estão no message, nós estamos abrindo o message agora, novamente, que deu uma, uma, deu uma, como é, um pane aqui, então, eu queria dizer para vocês o seguinte, aqui perto de, isso acontece em tudo quanto é, em todas as cidades litorâneas do Brasil, então, eu queria dizer para a turma que passou sobre o namorado aí, diz que o namorado não tem nada a ver com o crime da Ana Cláudia não, tá, agora vamos aguardar, se você, você que me mandou a mensagem, se você viu o processo, você vai dizer que me mandasse cópias de processo através do meu e-mail, que eu gostaria de ler, para saber a verdade, sobre o caso da Ana Cláudia, mas o delegado, doutor Rubens Recalcate, acabou de falar, e o caso não é bem isso, mataram a Ana Cláudia, para roubar o carro, para pagar uma dívida, sobre o tráfico de drogas, outra coisa, vem preparar aqui, enquanto ele me dá uma informação aqui de, essa aí eu não quero saber não, sobre o tráfico na cidade de Paranaguá, Paranaguá, onde tem um dos grandes portos de gasolina, é, postos de gasolina, parmaridade, onde tem os grandes portos, porto, onde eu trago essa porra de situação, negócio de navio, é, porto marítimo, e, e a, e a, e, e, foi, houve uma série de prisões, esse final de semana, como é que está, o esquema aí? Bom, Borghetti, a polícia de Paranaguá, no interior, no litoral paranaense, colocou cinco pessoas na cadeia, nesta última, na tarde de ontem, domingo, acusadas de tráfico de entorpecentes, homicídio, e roubos no município de Paranaguá, estão detidos, o Nixon Luiz, Maxu Motro, de 21 anos de idade, possível líder deste bando, o Elton Meira de Campo, da mesma idade, o Guilherme Augusto de Oliveira, de 18, o Lari Vargas da Silva, também de 18 anos de idade, e um adolescente, qual não teve o seu nome divulgado, 16 anos de idade. O delegado Valmir Sóxio, titular da delegacia de Paranaguá, disse que a quadrilha, é suspeita de assassinar, a tiros, o Ismael Cristina Rocil Montre, 36 anos de idade, crime que aconteceu em 13 de agosto, a vítima, era a sogra de Matsumoto, e ela, ameaçava, dizendo que, contaria para a polícia, que ele batia na esposa, a filha da Isabel, explicou o delegado, na casa de Matsumoto, ele é drogado, ele é traficante, é um filho da puta, morreu? e a sogra, sabendo que ele, não, não, ele foi preso, a sogra, sabendo que ele era traficante, manda matar, manda matar, se você continuar batendo na minha filha, como você bate, eu vou contar à polícia, o que é que você faz da vida, na casa do Matsumoto, a polícia encontrou, uma pistola 380, a polícia acredita também, é japonês? ele tem, é, descendência japonês, ele é mestiço, põe no cu dele, a polícia acredita que todos os detidos, participaram do homicídio, ou seja, do crime, que vitimou aí, a dona Isabel, o Elton foi detido, com mais de 100 gramas de crack, o bando ainda é suspeito, de roubar, é, várias residências, em Paranaguá, para ajudar o narcotráfico, Nixon, já esteve preso, por causa de um assalto, a casa lotérica, e também por um homicídio, no município de Matinhos, também no litoral paranaense, está na cadeia, esse filho da puta? todos na cadeia, todos na cadeia, espero que morra, segundo informações do Rafa, eu peguei essa informação, hoje de manhã, jovens espancam, e matam índio, em Minas Gerais, agora virou moda, agredir mulheres, as ruas, matar mulheres, aqui na região metropolitana, todo dia, uma mulher assassinada, índios sendo assassinados, homossexuais, sendo assassinados, lésbicas, sendo espancadas, jovens, jovens, espancam e matam, mais o índio no Brasil, o índio teria sido seguido, depois que saiu de uma festa, numa escola, três rapazes, teriam admitido, a responsabilidade pelo crime, dois são menores, tem que botar na bunda, desses dois menores, quatro jovens, foram detidos, em Manga, Minas Gerais, suspeito, de espancar o índio, até a morte, segundo a polícia, o índio, Chacriabá, Avelino Nunes Macedo, foi seguido pelo grupo, depois de sair da festa, em uma escola, da cidade vizinha, de Miravânia, na madrugada, de ontem, a polícia, informou ainda, que um dos jovens, foi inocentado, pelos colegas, e liberado, os outros três, teriam admitido, que espancariam o Macedo, que espancaram o Macedo, dois deles são menores, grande bosta, tem que, não é ressocialização, como que é o nome, dessa merda aí? É, medida sócio-educativa, tem que deixar pelado, com uma trolha, pegar um, 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 um pênis e borracha, essa é a melhor medida educativa, enfiar na bunda de cada um, Dal, gostaria de saber, se posso visitar, e assistir o seu programa, pode vir, que será muito bem recebido, muito obrigado, pelo respeito, e pelo carinho, é, mestre, hoje é aniversário, da Carol, de Lela, hoje ela está fazendo, 300 anos de idade, um beijo, na alma, da minha querida Carol, ela não está fazendo, 300 anos de idade, não, pela foto dela, ela tem, muita estrada, para percorrer, na vida, tem muito carinho, muito amor, muita paz, para dar, ok? é, o tráfico, correndo aberto, é, o Nadal, está me avisando, ao Orguete, aconteceu aqui em Londrina, esse final de semana, a festa metamorfose, classificada, como a maior festa, fantasia do mundo, mas, a verdade é que, a maior putaria do mundo, menos, menores de idade, bebendo, se drogando, travestis, semisnus, o tráfico, correndo aberto, a polícia, não aparece, então, eu, o que que eu posso dizer? A polícia federal, de Londrina, tem que entrar, a polícia, escarpana, brasileira, espartana, e brasileira, tem que entrar, nesta merda, nessa festa, qual o nome da boate? Aí, Londrina? não, é uma festa, que é, uma festa chamada, metamorfose, deve ser, em alguma boate, entrar, e arrebentar, o rabo, dos promotores, que fazem, esta putaria, na segunda, cidade, mais importante, do país, milhares, de jovens, estavam lá, e as famílias, nada sabem, nós passamos, em frente, uma boate, toda lacrada, como é que chama? Ela é toda fechada, né? Eu lembro. É, toda vermelha? Sim. Toda vermelha? Vou perguntar aqui para o Leonardo, senhor. O Leonardo sabe o nome? Ah, eu quero saber, porque que a polícia, não está dando uma batida, se essa boate, é considerada, como, a boate, que se mais, cheira a pó, em Curitiba? E um detalhe, Alborguete, não é só boate, hoje você sabe, que os postos, de gasolina, em Curitiba, na capital do Paraná, estão sendo usados, na madrugada, por jovens, que, além de usar, a bebida alcoólica, ainda usam drogas, em frente a esses postos, de combustíveis, que viraram, os verdadeiros points, como são chamados, aí, pelo, 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 pelos jovens, né? É, lá nessa peça, a metabropose, tinha 20 mil pessoas, todo mundo trepando, chupando, é, barbaridade, outra coisa, tem uma boate, em Curitiba, chamada, como é que é o nome? Viber, por que que essa boate, é fechada, Por que que não, eu, amanhã, eu vou trazer, as informações, se é, essa tal, de Viber, em Curitiba, diz que os donos, gostam de bater em jornalista, agredir todo mundo, vamos ver se eles, tem culhão, tá? Notícia, chato. É, é brincadeira, viu? Teremos um grande, temos uma, grande fã sua, por aqui, ao Borghetti, manda um beijo, na alma, da Fabiana, Paranã, abraços, Patrick, um beijo, na sua alma, ao Borgh, com o abraço, do seu amigo, Júnior, de Campo Limpo, São Paulo, Messi, Ford, esse Brasil, Renan, Lula, tráfico, roubo de carros, corrupção, o que fazer? Ferreira, você tem o título, eleitor na mão, né? É, Messi, quando sairá a cadeia, Web TV, quando eu tiver dinheiro, Boa tarde, Messi, sexta-feira, você foi foda, na estação, Pop, Messi, quarta-feira, quem irá ganhar, é, um abraço, sucesso, eu não tenho bola de cristal, Messi, muito obrigado, em nome da Pop, em nome da, 91, Rock, né? 91, ponto, é, é FM, 91, 91, 91.3, não, o nome da rádio, 91 Rock, 91 Rock, agora, é, já falei sobre a, os 47 PMs, tem uma notícia chato, que gruda no meu saco, e não sai mais, que eu quero dar daqui a pouco, é de cair o cu da bunda, do Luiz Fernando, quando é, é de cair o cu da bunda também, pior do que é chato, quando gruda no penteiro da gente, viu? é, 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 você tem que pegar esses traficantes, filho das putas, botar eles pelados, escorregando o tobogã, de álcool, e cair dentro de um barril cheio de álcool, e depois tocar fogo, não, sou contra, tá? Essa notícia, é quando o cu cai na bunda, ou quando o chato, gruda, não no penteiro, mas no saco, tá? presta atenção, tem que, colocar, ah, meu saco, viu? Ah, meu saco, deixa eu ver aqui, alô, pois não? Oi, fala, oi, pera um pouquinho aí, continua com a matéria aí, vamos lá então, vamos a falar aqui, ele tava vendo o MSN, e nós vamos ver um outro caso aqui, que chamou a atenção também, nessas últimas horas, olha aqui, ó gente, tem que tomar muito cuidado, quando você leva o seu filho, pra brincar com esses brinquedos infláveis, não tem lá aqueles castelinhos infláveis, escorrega inflável, a cama de bolinha, aquela coisa arada toda, pois é, olha, um acidente, aconteceu nesse final de semana, em Curitiba, na região sul da capital do estado do Paraná, no pátio da empresa Simens, uma das maiores empresas, fabricantes aí, de telefone, celular, enfim, equipamentos eletrônicos, né, e havia lá uma festa, uma confraternização, aí, sobre o dia da saúde, sobre o dia nacional da saúde, e vários moradores da região sul de Curitiba, vários moradores da cidade industrial de Curitiba, foram convidados a participarem, desta confraternização, ali no pátio da empresa da Simens, onde, lamentavelmente, um acidente, que aconteceu com os brinquedos infláveis, que ali estavam montados, acabou vitimando fatalmente, duas crianças, e outras, 35, acabaram ficando feridas, foram feridos aí, encaminhados, ao hospital do trabalhador, ainda na zona sul de Curitiba, Luiz Guilherme Buchner, de 3 anos de idade, Aline Pires, dos Santos, de 9 anos de idade, Maria Mogolim, de 83 anos, essa senhora que estava dentro desse castelinho inflável, Maristela Shell Morelli, de 36 anos de idade, Aliara Rodrigues Oliveira Vaz, de 67 anos, que estavam dentro do castelinho, se machucaram gravemente, foram levadas ao hospital do trabalhador, para o hospital do Cajuru, já na zona oeste de Curitiba, Gabriele Shell Morelli, de 6 anos, Larissa Shell Morelli, de 13 anos de idade, Lourdes Sudaldo e Santos, de 44 anos de idade, e Alexandro Morelli, de 2 anos de idade, também uma criança, o que é que aconteceu nessa festa? Estavam todos ali, foi montado aqueles castelinhos infláveis, todo mundo deve conhecer isso aí, tem muito, em festa de criança, por exemplo, você vai fazer o aniversário do seu filho, está um dinheirinho sobrando, 150, 200 reais, você pede para uma empresa ir lá e montar na sua casa esses castelinhos, aí montam e as crianças brincam ali dentro, o que é que aconteceu? Devido a incompetência da empresa que montou esses brinquedos, eles não foram bem amarrados, e ontem deu um vento fortíssimo em Curitiba, um vento fortíssimo em toda Curitiba, e esse vento fez com que esses brinquedos subissem para cima, eles chegaram a voar a uma altura de um prédio de 12 andares, e aí então, já esvaziando-se, caíram no chão, as crianças que estavam dentro, não conseguiram se segurar, acabaram caindo, uma queda aí de um prédio de 12 andares, pelo menos, e acabaram se machucando, na zona sul, na cidade industrial de Curitiba, justamente, na empresa Cimes, eu queria dizer ao Brasil, você vai fazer uma festa em qualquer campo aberto, no Rio, São Paulo, todos vocês que estão me ouvindo no meu iogurte, o maior iogurte do mundo, vocês mensageiros, entendeu? Um abraço, um beijo na alma para o Carlos do Rio de Janeiro, veja bem, vocês tem que amarrar os brinquedos no chão, tem que amarrar, e muito bem amarrado, o que não aconteceu lá? Porque tinha duas crianças, que o castelinho, é um castelo de boagem, um castelo de boagem, saiu voando, deu uma tempestade em Curitiba, no domingo, e o vento, a rajada de vento, levou a casinha, o tipo de um castelo, que estava as duas crianças, a um edifício de uns... De 12 andares. De 12 andares. As crianças caíram de cima, e acabaram morrendo. Agora é o alborguete. Fora as outras crianças que foram internadas. Agora isso é falta de responsabilidade, de não amarrar o brinquedo no chão. Justamente, não da empresa Simens, a empresa Simens apenas cedeu o carro. Você não tem nada a ver com o que cedeu. Eles não montaram os brinquedos, a empresa que montou o brinquedo, sim, essa tem total responsabilidade. Sem ser responsabilizada. Com certeza. Agora esse caso aí, ele tem algumas contradições, porque eu acompanhei na imprensa, hoje de manhã e tal, segundo a CIMEPAR, na hora que ocorreu o acidente, os ventos no local não passavam de 10 km por hora. E segundo alguns depoimentos que foram colhidos, seriam ventos de mais de 120 km. Então, está mal explicado. E dificultaram a entrada da imprensa no local que ocorreu o acidente também. A Globo entrou lá dentro e fez toda a matéria. Se o SBT não entrou, a CNP não entrou, a Record não entrou, é porque tem que exigir os seus direitos. Esse CIMEPAR também... Como é que o Ricardo, como é que o Ricardo, como é que o Ricardo Alexandre, do Cadeia Web Rádio, chegou lá, deu o cartão. Eu sou do Cadeia Alborguete. Entrou você, não entrou lá dentro? Entrei. Entrou lá dentro. Tá bom. Que se foda, senão eu quebro a bunda deles. Todo mundo entrou. A tribuna do Paraná entrou. Todo mundo entrou. A tribuna entrou. Todo mundo entrou. Boa tarde, mestre. Tazelite, estamos com você. Tem que matar esses traficantes, esses bandidos filhos da puta. Agora, aquele avô que estuprou a neta de 5 anos, mestre, tem que torturar o canalha e morte para essa desgraça. Um abraço para Jundiaí. Estado de São Paulo. Beijo na alma de todos vocês. Alborguete, gostaria de sua opinião, o que você acha das festas games? Se for uma festa, que não haja drogas, é preferível você tomar um choppinho, cara. Comer um belisco. Tomar uma cervejinha. Entendeu? Tomar um choppinho. Eu prefiro o chopp. Compra lá 50 barril de chocos. Barril de chocos. Todo mundo tomando um choppinho. Comendo um belisquinho, um pastelzinho, um queijinho, etc. Agora, aonde existe todas as festas games que eu conheço? Existe! Eu dou a minha cara para você cagar em cima. É uma putaria do narcotráfico. É o antro das drogas sintéticas. Alborguete, um beijo na sua alma. Continue do meu lado. Meu nome é Cíntia. Sou do interior de São Paulo. Ouço sempre o seu programa. Alborguete, você é o melhor jornalista que eu já vi na minha vida. Na minha vida. Ante ontem foi o aniversário. Foi meu aniversário. Gostaria que você me mandasse um alô. Beijos. Um beijo na alma da minha querida querida Cíntia Seco do interior do estado de São Paulo. Minha amiga de fé. Minha irmã camarada. Não me abandone. Um beijo na sua alma. Mestre, o último requício. de respeito que eu tinha por esse chamado Lula acabou com a entrevista dada à imprensa por ele onde o mesmo afirmava que nós deveríamos nos acostumar com as cagadas feitas pelo Congresso e que a vida continua e que o mais importante era o funcionamento do Congresso a fim da votação da CPMF. Não sei aí no Paraná, Alborguete mas aqui no Rio de Janeiro quem não tiver plano de saúde e for parar no hospital público vai para o cemitério. Pelo que eu me lembro esse imposto filho da puta era destinado para a saúde do povo e não para a saúde financeira do governo. Uma salva de palmas para você meu querido Rodrigo. está na hora de se falar a verdade ou no iogurte ou você que é meu mensageiro não se esconda porra fale gripe fale para esse país tirar a máscara e lavar a cara. mestre esse final de semana foi proibido uma festa a reivindição José dos Pinhais eu já falei se não tiver drogas tudo bem se tiver drogas eu quero que vá para a puta que eu pariu Tiago Lousada contagem Minas Gerais um beijo na alma mestre como faço para te enviar uma denúncia sobre o fim do décimo terceiro salário dos empregados do nosso país eu tenho todo o levantamento Leandro Ah o Borghetti quero comentar com você ouvindo a CBN na última sexta-feira CBN Notícias daquelas notícias de uma em uma hora o a cesta básica do povo brasileiro ela é composta por arroz feijão macarrão café açúcar trigo tem de vários preços trigo bolacha o sal e tem mais um ah e o azeite e o azeite são nove e dez itens da cesta básica do trabalhador brasileiro você nunca viu numa cesta básica e eu nunca vi o Borghetti eu acredito que nós nunca vamos ver numa cesta básica um pedacinho de carne nem que seja a vaca aí estraga mas veja bem eu acharia que deveria colocar um charque veja bem mas a cesta básica a cesta básica vamos fazer uma farofia de charque mas a cesta básica ela pode vir com aquela carne a vácuo de trinta dias não tem aquela carne a vácuo de trinta dias é uma carne maturada mas pode vir uma dúzia de ovos pode vir qualquer coisa tudo bem a carne eu não concordo para esvagar agora tem um deputado federal se não me falha a memória do PT se não me falha a memória se não for me desculpe que está votando no congresso já foi aprovado pela comissão de da cultura e e não sei o que lá e turismo não sei já foi aprovado por essa comissão falta agora ser aprovado pela comissão de constituição e justiça da casa na câmara federal e toda a cesta básica deve vir um livro para o povo lá para a puta que eu pariu o povo não come livro o povo tem que comer é carne é ovo tem um salário que presta nessa merda desse país para arrancar as páginas e usar o governo ah merda agora esse negócio do 13º salário é mentira senador Paulo Paim que é uma reserva moral um dos senadores que mais luta pelos trabalhadores desse país que é do partido dos trabalhadores nós temos gente séria nesse partido como em outros partidos políticos assim como temos o Flávio Arnes do Paraná que está deixando o partido ele não vai sair que ele pode se pepinar mas ele não faz parte mais do grupo do PT porque o PT antes era contra o aborto e agora ficou a favor do aborto vá merda um beijo Leandro dá o que você achou da história do Richarlison não achei nada também não mexo com futebol vamos pra não me interessa a vida dele é Messi a sua popularidade entre a comunidade brasileira aqui em Londres é fantástica um beijo na sua alma alô Londres Inglaterra Leandro Possebon um beijo para Londres na outra encarnação e eu ainda estarei aí com você tomando um chazinho da tarde maestre parece que o povo brasileiro gosta de levar no rabo assistindo fantástico ontem o povo de Alegoas comemorando a absolvição de Renan porra acorda Brasil porra acorda Brasil cria vergonha cria vergonha na cara Brasil cria vergonha na cara Brasil vamos lavar a cara e tirar a máscara vamos lavar a cara e tirar a máscara é o cu caindo da bunda é o cu caindo da bunda Fernando António de Campos Rio de Janeiro um beijo na sua alma as festas alborguete eu trabalho em um hospital em Curitiba é o Pedroso um dos maiores no Paraná porém a droga corre solta entre médicos e enfermeiros nossa senhora as festas reivis são patrocinadas pelos traficantes será que a polícia federal não sabe disso não sei o êxtase é a força motriz dos reivis no Brasil concordo com você meu querido Pedroso eu ainda acredito eu ainda acredito que se alguém ligar para nós a polícia federal e disser em tal lugar há tantas horas vai haver uma festa rei em que vai correr êxtase boa noite cinderela cocaína craque eu tenho certeza que a espartana a polícia federal vai botar no olho do cu de todos esses canalhas vagabundos assassinos ordinários do narcotráfico brasileiro e mundial agora esse detalhe que você me falou aqui sobre médicos etc eu já estava sabendo tá realmente meus parabéns tá ô Pedroso não se esqueça de mandar um abraço aqui para o pessoal da escola técnica tupi alô tupi joenville lucas eduardo e dietemar um beijo na alma da minha querida joenville a mulher grávida não conseguiu mestre as putarias das mestre a putaria das drogas no café da madrugada em Curitiba ainda continua na mesa policiais passam pelo local em Curitiba mas não fazem merda nenhuma quando é que esses caras quando é que os políticos vão tomar vergonha na cara uma grávida no sexto mês de gestação foi detida por policiais militares na manhã dessa segunda feira por volta das oito e vinte junto com outras três pessoas acusadas de praticar roubo a uma residência localizada na Vila Guarani da Zona Norte de São Paulo a quadril invadiu a casa de um empresário que foi rendido junto com a mulher ele foi obrigado a entregar o dinheiro e as chaves do carro durante a ação do grupo a mulher do empresário conseguiu fugir ela se trancou no banheiro e ligou para o 190 quando o primeiro carro da polícia chegou ao Morguete ao local a quadrilha começava a fuga pelo bairro os criminosos abandonaram o carro e tentaram escapar pelas lajes e por telhados e vizinhos a movimentação foi acompanhada pelo helicóptero águia da polícia militar a mulher grávida não conseguiu acompanhar o marido e foi a primeira a ser presa todos os integrantes foram localizados com eles foi encontrada uma arma e nove mil cento e cinquenta reais roubados o empresário o caso está registrado no quadragésimo quinto distrito policial segundo a polícia militar todos têm passagem pela polícia então tem que botar no rabo deles porque a polícia quer invadir meu churrasquinho entre amigos por causa de um sol pouco elevado e nas merda das festas reis onde rola droga nada acontece meus parabéns Rafa é isso aí numa residência decente e honesta porque o som está um pouquinho elevado eles vão lá e é capaz de prender todo mundo quando aconteceu em Londrina que mataram inocentes na festa reis ninguém tem culhão ninguém tem culhão porque só tem filho de bacana da elite dominante e eles têm medo de prender esses canalhas esses vagabundos quem é? Vitor inclusive eu fui convidado a participar de uma festa reis e essa pessoa falou pra mim o seguinte falou olha toda semana eu faço segurança pra festa reis e assim que o Alborget voltar a televisão eu quero convidar vocês a participarem de uma festa reis onde eu vou liberar pra você filmar só que tem que ser uma câmera indiscreta eu tenho e eu quero trazer essa imagem pra mostrar o que é que acontece na verdade em festa reis inclusive eu vou tentar comprar o Extras dentro da festa tudo bem quem está na linha? é o Vitor Vitor boa tarde capão da embuia da minha Curitiba do meu Paranã Paranã boa tarde fala querido abra tua alma seguinte mestre está acontecendo uma porra de tráfico de drogas ali na esquina da Esconde Guarapuava com a Westphalen no centro de Curitiba na cara da população no cu do prefeito de todo mundo está tendo ali o tráfico de droga onde era uma loja de vidros de automóvel ali na vidralto bem na esquina ali né bem na esquina do lado direito perto da Santa Casa isso mas não é na vidralto não, não é na vidralto é no estabelecimento que tem ali que está para alugar tem uma porção de jovens de mulheres e ali o tráfico corre solto corre solto é cola é cocaína é maconha e a população ali já está indignada já tudo bem eu vou falar com o capitão Woods que é o pitbull da polícia militar e te dou a minha cara para você cagar por favor eu vou mandar ele fazer uma limpeza e quebrar o rabo o rabo o rabo vou fazer o cu cair da bunda desses canalhas ordinários o senhor já viu o filme tropa de elite já muito bom muito bom vamos fazer o nosso hamburguete nessa cidade e fazer igual cop no Rio de Janeiro falou meu querido um beijo na sua alma não me abandone Curitiba está comigo jamais o Capão de Boia te ama mestre um abraço para o Luciano que te ouve nos Estados Unidos um abraço também para o Luciano nos Estados Unidos um beijo na sua alma meu querido um beijo Deus tá bom final de programa muito obrigado eu volto amanhã não tem ninguém para falar comigo acabou bom vamos rodar o break roda o break primeiro estamos apresentando Cadeia Sem Censura de segunda a sexta às três da tarde programa Cadeia Sem Censura com Luiz Carlos Alborguete a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná Alto Lins financiamento próprio fica na saída para Paranaguá aqui no Paraná grave este nome Alto Lins AR Rolamentos importação e exportação limitada atendemos os setores da indústria pesada impressão ferramentaria transportes sistemas agrícolas ferroviários automotivos e aeronáuticos os melhores preços prazos e rapidez de entrega comercializamos produtos de marcas de renome internacional ligue já zero prestadora onze dois um oito dois zero um zero zero ou acesse arrolamentos ponto com ponto BR conte com a AR Rolamentos a parceria que aumenta sua eficiência Prefeitura em ação fazendo de Curitiba uma cidade melhor pra você nunca a saúde dos curitibanos teve tantos cuidados a cidade acaba de ganhar o novo centro municipal de urgências médicas do Boqueirão é o quinto entregue pela Prefeitura de Curitiba neste ano todos com assistência vinte e quatro horas por dia sete dias por semana internamento e alas exclusivas para pronto atendimento infantil Prefeitura de Curitiba a cidade da gente agora você pode falar 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 e pagar pouco pouquíssimo fale sobre negócios fale com a família ou fale com os amigos entre para o maior clube de telefonia do Brasil acesse www.foneclube.com.br e economize você está ouvindo o programa uma cadeia noiseles.com.br arcobelo alimentos o original sabor italiano cadeia sem censura oferecimento autolins veículos a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil arcobelo original sabor italiano EAR rolamentos a parceria que aumenta a sua eficiência estamos apresentando cadeia sem censura tchau gente muito obrigado vai já está no ar aí por que que não aumenta essa porra aí tchau gente um beijo na sua alma e na sequência tem cadeia web de olho no futebol ah é tem aí é um noticiário né isso é de quanto e quanto tempo isso aí flash esportivo vai ser agora aqui qual tempo demora esse flash não sei não sei vem cá é um programa esportivo que vai ter ou é flash é um flash esportivo com as últimas notícias daí a gente vai gravar e vai reprisar tal aí depois vem música hora certa music publicidade tal tal tchau você ouviu cadeia sem censura a nova lei do rádio televisão e internet mundial apresentação Luiz Cargos Alborghetti cadeia sem censura oferecimento Autolins Veículos a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil Arco Belo o original sabão italiano EAR Rolamentos a parceria que aumenta